Saudações, seja muito bem-vindo! Eu sou o Fabio Carneiro e esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo a ele. Dessa vez eu vou passar uma dica bem interessante pra vocês, mas antes de começar essa dica eu quero dar alguns recados, alguns avisos e perder pão duro. Seguinte, a cadência de vídeos aqui vai diminuir, a frequência com que eles virão ao ar vai diminuir. Aconteceu um monte de coisas aqui, eu tô organizando minha vida pessoal, então eu vou diminuir a frequência com que os vídeos serão postados. Se você tá vendo esse vídeo é porque tá tudo ok, tudo beleza, tudo tranquilo, tá tudo dando certo. Se você não viu, ainda estranho, né? Enfim, é isso aí, você entende? Seguinte, eu vou tentar postar os vídeos domingo à noite, todos os domingos à noite, tá? Tá acontecendo um monte de coisa aqui maluca, eu tô precisando organizar toda a minha carga diária, horário, trabalho, estudo, um monte de coisa. E não tá fácil. Então assim, eu já peço pra você, se você apoia o canal, se você quer ver o canal crescer, se você quer ver ele aqui persistindo em compartilhar conhecimento e conteúdo, que é uma coisa que hoje no mundo Linux é muito difícil, as pessoas que querem de fato contribuir com conhecimento, é muito difícil, são poucas as pessoas que têm vontade de ensinar, são poucas, a gente tem centenas e mais centenas de pessoas muito feras no mundo Linux, com muito conhecimento, mas eles preferem usar esse conhecimento para o alter ego, para assim, inflar e falar, eu sou foda, tá? Isso é uma coisa muito chata no nosso meio. Então, são poucas as pessoas que estão aqui compartilhando conhecimento com você que quer aprender, tá? Então, ajuda, cara. Vai lá no seu Facebook, lá, ó, compartilha um vídeo meu. Ó, o cara é babacão, mas compartilha, pô. Joga nos grupos de face, nos grupos de arco que for. Ajuda, dá aquela moral. Demorou? Se você é novo, se inscreva, curta, interaja com o canal, tá? Eu não vou estar postando durante a semana, mas eu vou tentar durante a semana estar interagindo, respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Então, dá aquela moral, belezinha? Então, a dica de hoje é muito legal. Hoje a gente vai aprender a usar um pendrive ou um DVD, né? Que você usou para gravar a sua imagem do Slackware como repositório. Vamos fazer um repositório local de forma bem simples, tá? E também eu vou mostrar para você como que você vai usar, como que você vai fazer para... Mesmo ter instalado o seu sistema, você esqueceu de instalar um pacote, aí você vai, meu Deus, nossa, eu queria ter instalado aqueles pacotes do KDE, e aí, meu Deus... Calma, eu vou mostrar como que você consegue entrar dentro da sua mídia de instalação do Slackware e rodar os scripts para voltar aquela parte de instalação para você escolher os pacotes que você quer instalar, tá? Que você não instalou na... Que você não colocou, vamos assim, você não permitiu que a instalação fizesse o processo de instalação para você. Você entendeu, tá? Então vamos lá, eu vou usar esse pendrive que eu usei para fazer a instalação do Slackware Current aqui no meu computador. Se vocês devem estar vendo umas bordas pretas aí é porque o padrão do vídeo vai mudar. Eu mudei meu monitor aqui para um pouquinho maior, só que ele não é widescreen igual o convencional, tá? Ele é um pouquinho mais alto, mas de menos. E outra coisa também, eu estou usando o i3wm aqui no meu Slackware, eu estou fazendo... Eu estou montando um pacote, assim, com dependências e coisera do... Para você instalar o i3 no seu Slackware e deixar ele bem completinho, bem bacana, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui o meu desktop. Estou aqui com o i3wm, eu ainda estou configurando algumas coisinhas, tá? Então vamos lá, eu já coloquei o meu pendrive ali, você pode usar um CD, tá? Sem problema nenhum. Primeiro, tudo que a gente vai fazer vai ser no terminal, então se você não gosta de terminal, provavelmente você não gosta de Linux, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu terminal, só para vocês verem o que está de diferente. Eu estou usando o rxvtterminal, que é um terminal maravilhoso, ele é muito leve, muito simples, mas você pode, de forma manual, criar um arquivo de configuração e fazer coisas incríveis nele que nesses terminais aí, feito a base de pasta de avelã, você não consegue. É um terminal fantástico, a gente pode fazer um vídeo mais para frente sobre como você usar esse terminal, que sem dúvida nenhuma ele é fantástico, tá? Ele é nível do x-term, só que ele é muito superior. E estou usando o i3, só que na verdade estou usando o i3wm, para vocês verem que eu estou usando essa transparência fake aqui, que esse terminal me permite. Estou usando as bordinhas sobre outro terminal. Olha só que chique, ele faz essa divisãozinha assim, foda, né? Mas, beleza, deixa eu fechar isso aqui. Vamos usar só um terminal, deixa eu dar uma limpada aqui. O primeiro passo é você montar a sua mídia. Independente se ela for um pendrive, se você fez... Não importa o que ela é, se é um pendrive, se é um DVD, se é um CD, se é um disco voador, se é um sapato, não importa. Se você usou ele para criar uma imagem de instalação do Slackware, não importa ela qual seja, você tem que montar ela no seu sistema em uma única e exclusiva pasta, um único e exclusivo diretório, que é o barra mídia, barra cdroom, tá? Então, só para você entender, eu vou abrir aqui o arquivo de configurações de mirrors do Slack PKG. Então, vamos lá, eu vou usar o VIN. Não estou usando o Nano, mas eu estou usando o VIN agora. Então, vamos lá, sudo VIN, barra ETC. Olha, a gente está errando. Slack PKG, mirrors, tá? Vamos abrir esse arquivo. Logo aqui no começo, a gente tem algumas opções, ele até fala aqui, fazer uma instalação local com um CD ou DVD. Então, ele já dá o diretório aqui, ó, cdroom, dois pontos, barra, barra, mídia, barra, cdroom. É esse o lugar que a gente vai montar. Ah, mas Fábio, eu fiz um pendrive. Não importa, eu estou usando o pendrive aqui, vocês vão ver. Se você quer aprender a usar o VIN também, que eu recomendo muito com a ferramenta que eu estou curtindo demais, você aperta aí, né? Ele vai abrir modo inserção ali embaixo, aí você pode fazer o que você quiser. Eu vou apagar aqui, belezinha, ficou branquinho. Agora a gente aperta ESC para sair do modo inserção. Dois pontos, W de WIDE, que é escrever. E Q de QUIT, sair. Então, aqui a gente vai escrever e sair, ou seja, vai salvar o arquivo e sair dele. Muito bem. Agora a gente precisa, como é CD, eu recomendo fazer uma outra coisa. Vamos apertar para cima, vamos tirar o mirrors e escrever Slack PKG CONF. Aqui, eu já achei aqui, né? Na verdade, ele fica salvo, o último lugar em que eu estava usando. Então, está aqui, ó. Check GPG. GPG é uma chave de registro dos repositórios, que quando você atualiza o seu sistema, ele vai se comunicar com essa chave, se bater, der certo, funcionar, pirerê, pão duro, você vai conseguir dar procedência aí, seja na atualização dos repositórios, ou seja, o que for. Como você está usando o seu CD, um DVD, um diabo que for aí, vamos remover isso daqui. Vamos colocar OFF, para não ter que precisar disso daqui, fazer essa chave de registro. Porém, 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 se você for fazer, usar repositório, os originais mesmo, da internet e tudo mais, essas coiseiras, deixe ON, para que ele faça a verificação da chave GPG e não tenha dor de cabeça, tá? Porque às vezes você pode baixar um arquivo corrompido e pode dar pão no seu sistema. Aqui eu vou fazer aqui no meu, só para ficar mais rápido, né, para ficar mais ligeiro. Se você quiser fazer, também pode, porque afinal de contas é o CD que você usou para fazer a instalação do seu sistema, tá? Então, ESC, dois pontos, WQ, sai, tá? Então, beleza. A gente já liberou o repositório, a gente já mudou a chave GPG, e agora a gente precisa fazer o quê? Montar a mídia de instalação, tá? Se eu dar um sudo fdisc-l, deixa ele pensar um pouquinho aqui, porque ele tem 16 núcleos, mas às vezes ele dá uma canseira nele. Deixa ele calcular aí um pouquinho. Aqui a gente vai fazer uma listagem do... Aqui a gente vai ver o que tem conectado no seu computador, disco, essas coisas. Mas eu acho que ele não está querendo, não. Mas eu acho que ele é o... O meu pendrive aqui, ele eu acho... Se eu não me engano, ele é o SDB1. Então eu já vou tentar fazer a montagem direto, né? O fdisc-l é para você listar os dispositivos conectados no seu computador, seja ele disco rígido, pendrive, HD externo, seja o que for, para você ver o nome, a posição em que ele foi montado, reconhecido no seu sistema, tá? Eu vou chutar que seja SDB1, porque eu só tenho o HD aqui, então, seguindo a ordem cronológica, ele vai pegar o B, né? Então vamos lá. Sudo mount barra dev sdb. Olha lá. Já tem ali, né? Só que no caso é o SDB1, tá? SDB é o disco, SDB1 é a primeira partição, SDB2 é a segunda partição. Geralmente a partição 2, quando você monta um pendrive ou um DVD, CD, o que for, é a partição de boot, que a mídia de instalação usa para inicializar. E geralmente as informações ficam na partição 1. Então eu vou montar aqui a partição 1 dentro de mídia CDROM, tá? Eu vou montar, pôr minha senha. Então, olha só o que ele falou aqui. Ele foi montado, mas ele deu um aviso, o dispositivo é protegido contra gravação. E ele está montado apenas como leitura. Não tem importância, a gente não quer alterar nada na mídia, a gente só quer usar ela. Então eu vou dar um CTRL para limpar aqui. Ela já está montada, já liberei o repositório para fazer a busca pelo caminho que a gente acabou de montar. Então vamos usar o sub-slack-pkg-update. Provavelmente o meu acho que vai dar erro, né? Ah lá, ele não reconhece, porque eu tenho que entrar como root. Mas não tem problema não. Vou entrar como root aqui, slack-pkg-update. Então aqui, ele já está buscando ali. Estou apontando com a mão, mas vocês não estão vendo, né? Aqui, olha o link. Media CDROM. Ele está procurando o checksum aqui do MD5 para fazer... É uma criptografia. Ele está checando se há comunicação, se está tudo certinho. Ele está linkando, na verdade, né? Ele está falando aqui que não tem mudanças desde a última atualização. Ele perguntou se eu quero realmente fazer o download desses arquivos. Aqui, no caso, esse download, ele vai baixar o arquivo direto do CD. Vou dar um Y para cima, vou teclar um Enter. Então vamos lá esperar ele fazer toda a parte de... Ó, aqui ele está habilitando o GPG, mas na verdade ele não encontrou. O cargo para isso foi para frente. Então tá, ele fez aqui tudo direitinho, né? Então, por exemplo, vamos tentar fazer um search aqui. Ó, Slack PKG, search... Vamos procurar, por exemplo, o TUNAR. Olha só. Ele está dizendo aqui. Que ele já terminou de mostrar todos os pacotes que combinam com a palavra TUNAR. Então ele está falando aqui que já está instalado. Aí deu, por exemplo, aqui, ó, TUNAR VOMER, que é o arquivinho de volume aqui do... Do coisa aqui, do montagem de mídia, se eu não me engano. Aí ele falou aqui, se eu quiser buscar algum arquivo específico, eu posso usar o Slack PKG, file-search. Vamos tentar. Só vamos adicionar aqui, ó, antes, ó. File-search. Vamos ver o que ele achou. Olha só, agora ele especificou com mais clareza todos os pacotes que têm a ver com o TUNAR. Então ele achou o TUNAR VOMER, ele achou o próprio pacote, o gerenciador de arquivos, o TUNAR, o BLOOMER. Eu não tenho o KDE instalado, tá? Só para vocês verem, ó. Vamos usar o comando xm, xwmconfig, que é o seletor de ambiente gráfico, né? Então, como vocês podem ver, ó, eu tenho o JWM, eu tenho o i3-gaps, eu tenho o TWM, a ICFVWM, o WindowMaker, o Black and Fluxbox e o XFC. Eu não tenho o KDE aqui, tá? Eu vou cancelar. Então, eu vou lá, eu ia falar surda, eu não sei porque eu ia falar isso, enfim, vamos, não preciso surda, vamos buscar alguma coisa relacionada ao KDE. Vamos lá, slack-pkg. File-search. KDE. Então vamos ver aqui, ó lá, ele tá fazendo uma busca, né? Olha só que legal. Tudo, eu vou até, ah, já cancelou. Tudo o que tiver KDE no nome, ele encontrou. E perceba que algumas coisas, como o Python, o QT, o Fonum, eles estão instalados. Mas olha só, a maioria, ele deu como desinstalado ou não estão instalados, né? Desinstalado, na verdade, não. Eu acho que é a mesma coisa. Então aqui, ó, instalado. O Kigo, que eu nem sei que já dá isso, deve ser alguma dependência. O Kiriki, o MTP. Esse QMTP é para montagem de celular, tá? Inclusive, eu recomendo que você use. Então assim, olha a quantidade de pacote. A gente tem o Elvis aqui, que é tipo um vim da vida, né? Tem esse file aqui, não sei o que é isso, mas tudo bem. Então, aqui a gente vê claramente que ele encontra pacotes, né? Direto do seu pendrive. Se você tiver um CD, obviamente, ele vai demorar um pouco para achar. Mas isso, como eu estou usando o pendrive, a leitura é muito mais rápida. Ele já achou os pacotes sem problema nenhum. Deixa eu ver alguma coisa para instalar aqui, para você... Só para... Vamos ver uma coisa pequenininha aqui. Porque eu não estou a fim de... Eu nem sei o que a gente pode instalar aqui. O que a gente pode instalar? K3B. Ó, o K3B. Vamos instalar o K3B? Não, o Kate. Vamos instalar o Kate. O Kate é um arquivinho de texto. Vamos instalar ele. Ele está aqui, ó. Versão 4.14. Ele está aqui em cima, que ele não está instalado. Vamos voltar lá. Aqui, ó. O Kate está desinstalado, está vendo? Vamos descer lá embaixo. Inclusive, tem um comandinho. Existe um comando que é o which, tá? Se você digitar o which e o nome do pacote, ele diz onde o arquivo está e se não estiver instalado, ele vai dar um retorno. Então, por exemplo, which Kate, ó lá, which no Kate, né? Ah, tá. Ele falou aqui, ó, which. Não existe Kate dentro do SR, dentro de local, SBIN, dentro de USR local, BIN, SBIN. Ou seja, ele não encontrou. Inclusive, até para fazer uma brincadeirinha, colocar, deixa eu ver aqui. Mas é assim mesmo. Eu ia fazer um negócio aqui, mas ficar prolongando o vídeo aqui, não tem importância. Então, a gente viu aqui que ele não está instalado. Então, vamos lá. Slack PKG install Kate. Olha só, ele apareceu aqui para a gente. A cor está meio diferente, aí é a mesma coisa quando você instala o Slack, né? Então, ele apareceu aqui para a gente aqui, ó. Para escolher um pacote. Então, está aqui. Eu vou aceitar, vou instalar ele. Aqui, ele já está fazendo toda a parte aqui. Ele está falando que alguns arquivos, encontrou alguns arquivos. Ele perguntou se você quer manter os arquivos antigos, se você quer... Vamos dar um old override, que ele é sobre escrever, né? Então, beleza. Agora, eu vou abrir aqui o meu growth. Vamos pesquisar por Kate. Será que abriu? Provavelmente, acho que ele não vai abrir, porque deve precisar de alguma dependência, né? Deixa eu abrir pelo terminal. Ah lá, ele está precisando de alguma dependência. Então, vamos lá, Slack, pkg, install, lib, kparts. Ah lá, ele não achou. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um file search, lib, kparts. Ah lá, é esse kdelibs, né? Não está instalado. Então, vamos dar um kdelibs. Entendeu? É basicamente isso que vocês vão fazer. Ah, não tem aquela dependência. Então, aqui eu não estou conectado com a internet. Entendeu? Aqui, nesse caso, eu estou sem conexão com a internet. Vocês podem até olhar aqui. Eu tenho um IP por conta do meu roteador, mas eu não estou conectado com a internet. Vamos abrir o Kate pelo terminal mesmo. Ah lá, ele já pediu uma outra dependência. E aí, vocês vão brincando aí, ó. K. Ativite isso. Vamos pesquisar esse mano aqui. Olha lá, ele não está instalado. Então, vamos vir aqui, ó, install. Porque, assim, o Slack pkg, ele não é... Ele é chamado de gerenciador de pacote de baixo nível, tá? O que seria isso? Ele não resolve dependências, tá? Ele não vai buscar, ah, vai precisar disso. Não, ele não tem essas coisas. Se você mandar ele instalar aquele pacote, ele vai instalar aquele pacote. Se esse pacote precisar de 10 dependências, ele vai cagar para você. Ele vai instalar aquele pacote e acabou. Aí, uma das fórmulas que a gente usa para ver se falta uma dependência ou não é executar o arquivo pelo terminal. Porque no terminal, se ele encontrar um erro, ele reporta para você. Agora ele não está conseguindo conectar com o XCert. Vamos ver se agora ele vai... Não sei se ele vai abrir, ele não vai abrir, né? Olha, ele abriu. Deu um tapa na minha cara agora. Então, está aqui. Vamos dar um close aqui, olha só. Aqui já está instalado. Vamos ver o help above cache. Então, está aqui, ó. Está instalado a versão 3.4. Então, está aqui, está instalado, bonitinho. Vamos sair daqui. Então, Slack PKG, remove. Kate, está aqui o pacote. Ele vai remover o pacote, tá? Só que as dependências vão continuar. Ele não resolve dependências. Então, por isso que a gente chama... Fala aqui o gerenciador do Slack, do Slackware, né? Que é o Slack PKG, ele é um gerenciador de pacote. Quem acredita que o Slackware não tem um gerenciador de pacote... Não sei o que tem na cabeça de um ser humano desse, mas ele tem sim. Só que ele não fica resolvendo dependências. Que é o caso do Slack PKG. Então, aqui a gente viu como usar a nossa mídia de instalação. Nosso DVD, CD, Blu-A, sapato, pizza. O que você usar para instalar o seu Slackware como um repositório local, tá? De forma bem simples. Então, agora a gente vai ver como recuperar ou como acessar aquelas opções de instalação do Slackware quando a gente vai instalar a primeira vez. Lembra quando você vai lá e seleciona... Ah, eu quero o pacote K, quero o pacote C, o pacote CHEP, o pacote XFCE. Lembra aquelas coisinhas todas lá que você seleciona? A gente viu isso aí no primeiro vídeo de instalação, hein? Vamos acessar agora o DVD. No meu caso é um pendrive. E vamos recuperar aquele momento, né? Vamos ter acesso àquela parte da instalação para que você consiga... Vamos dizer assim, instalar coisas daquela forma que você não fez na instalação do seu DVD, do seu pendrive aí. E você quer fazer depois. Então, beleza. A gente sabe que a gente montou o nosso pendrive dentro de mídia CD Room. Então, vamos para lá. CD barra mídia CD Room. Eu já estou aqui dentro. Então, está aqui. Muito bem. Então, estou aqui dentro do meu pendrive aqui. Então, está aqui tudo bonitinho. A gente vê vários arquivos. A gente vê arquivos de cópia. A gente vê a Nalsen. A gente vê um monte de coisa, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma pasta aqui que chama Slackware 64. Porque o meu Slackware é 64 bits. Inclusive, a gente tem uma pasta de extras. Vamos até acessar. Se a gente acessar essa pasta, a gente tem algumas coisas. Como, por exemplo, programinha para download torrents. A gente tem o Google Chrome aqui, que é um conversor para o Google Chrome. O Recorder My Desktop, que é um arquivinho. É um programinha para você fazer captura de tela. A gente tem coisa do Java. Isso aqui é coisa para Wi-Fi. Bash Completion. Um monte de coisa. Inclusive, a gente tem até um negocinho que ele cria um blacklist do Driver Noval para você instalar os drivers NVIDIA. Essas coiseiras todas. Vamos dar um outro LS. Vamos dentro de Slackware. Slackware 64. Muito bem. Vamos dar um LS. Olha só. Deixa eu limpar a tela. Vou dar um LS aqui. Perceba que aqui, olha só. A gente tem... A, a gente tem o AP, a gente tem o D, a gente tem o E, o F, o K. Cada um desses negócios é um diretório. Essas letras correspondem a quando a gente está fazendo a instalação do Slackware. A gente seleciona quais pacotes a gente quer que o instalador aplique no nosso sistema. Então, está tudo aqui. Por exemplo, aqui em KDE, está as configurações do KDE. Aqui em XFCE, está os arquivos para você instalar o XFCE e assim por diante. Então, aqui nesse arquivo, package.txt, se a gente tem um cat package.txt, ele vai imprimir para a gente todos os arquivos presentes ali. Então, por exemplo, aqui a name. É ZSTD, ele dá a versão, ele dá a localização. Ele está dentro do diretório L. Ele dá o tamanho comprimido, o tamanho instalado. Está vendo aqui? A gente pode continuar, não? O Zul, Zlib. Olha só que legal. Inclusive, se você achar... Quer ver, olha? Eu vou pegar, eu vou abrir esse arquivo no VIN. Vamos lá. Sudo VIN. Sudo VIN. Para queijos. Por exemplo, se eu usar o barra, vamos colocar lá... Vou cheirar com letra maiúscula, né? Olha, tunar. Olha, ele já veio aqui para o tunar. Então, o tunar existe. Se eu apertar N aqui, olha, ele vai buscando tudo que tiver com tunar. Vamos pesquisar KDE. Olha, ele já achou aqui em cima, olha. No site do KDE aqui. Vamos apertando o Enter. A gente aperta Enter. Fica laranjinha. A gente vai apertando N, olha. Ele vai buscando tudo que tiver com KDE. Ele vai indo, está vendo? Olha só que legal. Então, beleza. Vamos supor que você quer instalar os pacotes do KDE. Vamos entrar dentro do KDE. CD. KDE. Dá um LS. Então, todos os pacotes estão aqui. Está vendo? Tem um arquivo que você não está vendo, mas é o arquivo de instalação. Basta você dar um SH. Instal. Packages. Olha só. Então, a gente acessando aqui. A gente tem a mesma tela. É que o designer está diferente para vocês. Porque aqui parece mais moderninho, flatzão e tudo mais. Na hora que a gente instala o Slack, ele fica com uma cara demais de antigo. Mas, aqui são todos os pacotes. Quando você aceita a opção de instalar, por exemplo, o pacote KDE, ele vai instalar tudo isso daqui. É a mesma coisa. Aqui você, inclusive, pode escolher de forma gráfica, usando o Dialog, qual pacote você quer instalar no seu sistema. Claro que você ativa e desativa com espaço. Olha só, se você deixar ali a estrelinha, ele vai instalar. Se deixar sem, ele não vai instalar. Entendeu? E cancelar, ele cancela e volta lá para o diretório. Tá? Simples assim. Ou você pode simplesmente escolher qual pacote você quer instalar diretamente daqui, usando o install. Install.pkg e o nome do pacote. Por exemplo, esse WICD. WICD é que eu não vou precisar usar aqui, né? Mas, vamos instalar ele. O ICD.TXZ. Tá? Porque tem o TXT também, que tem outro. Ó, ele tem... Cadê? Ele tem o TXT e tem o TXT.TXZ.es, que você tem que especificar qual que é. Então, olha, o TXT, a pessoa já instalou. ICD mesmo, né? É, eu não vou conseguir abrir porque é coisa do KDE. Ele não vai ter nada a ver com... Isso aqui deve ser uma dependência para o gerenciador de Wi-Fi do KDE. Enfim, tá aqui, ó. Tá instalado. Se a gente usar o WICD, cadê? Algum lugar ele tá instalado aí, porque a gente acabou de instalar, né? Por exemplo, você pode ver que ele tá instalado aqui. Algum lugar ele foi. Só não sei onde que ele foi agora. Mas, é isso aí, tá? Então, aqui a gente consegue acessar o diretório. CD, nome do diretório, a gente entra. CD, espaço, dois pontos, a gente volta uma pasta. Olha lá, CDXFC. Tá vendo, ó, todos os arquivos aqui, que bonitinho. Dá um SH. Opa, tá o traço para case. Olha só, a gente tem o TUNAR. Por aí vai, a RURG, que é o calendário. A gente tem o Tumblr aqui, ó. O direcionador de thumbnail, né? Ó, esse aqui é o volume de... Gerenciador de montagem de volume, de... Gerenciador de montagem de mídia, né? Esse TUNAR Vollmer, né? Esse TUNAR Vollmer. Por aí vai, tá? Então, é isso daí. Essa dica vai ficando por aqui, né? Só que o bonitinho, vamos deixar assim. Essa dica vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha aprendido aí. Duas dicas bem legais, né? Que com certeza pode te ajudar de alguma forma. Se você for bem criativo, você pode usar isso a seu favor. Inclusive, às vezes as pessoas instalam o XFCE, instala o Slackware. Aí quer fazer uma instalação limpa. Aí falta dependência. Falta pacote. Aí a pessoa surta, arranca os cabelos e formata. E faz uma instalação completa. Tem um monte de pacote. Tem um monte de coisa que ele não precisa. Então, assim, se você for uma pessoa paciente e gosta de ter um sistema limpo com os pacotes que você realmente precisa e que você acha que deve ter e não aquele monte de porcariada além do necessário. Então, essa dica aqui vai te ajudar com certeza absoluta. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Espero que tenha ficado com... O que eu ia falar? Eu nem sei o que eu ia falar. Estou viajando aqui. Então, é isso aí. Muito obrigado. Fica com Deus. Um beijo no fundo do seu coração. Não se esqueça de ajudar, de compartilhar, de se inscrever. É aquela coiseira de sempre lá. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.